15ª edição da Água Brasília, uma feira muito bem localizada em torno de Brasília que pega a área de Cristalina, que é uma área de irrigação muito grande com produtores enormes e também atende o Distrito Federal, Goiás e uma parte da Bahia. É impressionante a estrutura, estou aqui mais uma vez nessa feira, espetacular, o que tem de melhor, principalmente em tecnologia, mais equipamento. Você, produtor, o agronegócio está passando por uma situação complexa financeira, mas aqui está tendo tantos equipamentos com grandes descontos, formas de pagamento e o melhor, juros abaixo de 10% para pagar muitas vezes até em 10 anos. Importante frisar que qualquer financiamento, qualquer negociação financeira, a propriedade rural, o empreendimento tem que estar com licenciamento ambiental em dias. Estou aqui mais uma vez nessa grande feira que faz toda a diferença para o agronegócio aqui na região do entorno de Brasília.